Meus amores, eu fui ao supermercado fazer uma comprinha, né? Umas coisinhas que estavam faltando aqui em casa, parte de mistura, peixe, carne, essas coisas e comprei mais algumas coisinhas e eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Os valores das coisas, o que eu comprei e quero comparar os preços daqui com os preços aí do Brasil. Por isso, eu quero que vocês deixem nos comentários os valores das coisas aí, pra mim tá fazendo uma comparação, tá bom? E a gente vai ver se aqui vale a pena viver aqui, se come bem e barato ou se é no Brasil, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo. Panetone. Panetone R$4,49. Batata frita, R$2,50 por R$2,59. Pizza não, pizza não, pizza não, pizza. Ervilha, não. Olha, isso aqui é bom, amor, ó. Legumes pra saltear. Você pegou? Você pegou? Mix de verduras e legumes. Riçóis de carne, R$1,39. Riçóis de carne, R$1,39. Riçóis de camarão, R$1,59. E aqui, Lerê? Pataniscas. Você pegou? R$1,19 as pataniscas? Do que as pataniscas? Bacalhau? Pataniscas de bacalhau. R$1,79. Tá por R$1,19, né? Pode ser. Croquete, isso é bom pra comer com ele. Croquete tá R$1,29? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pegou tudo. Margarina. Tomates. Carne moída. Aqui eles dizem carne preparada, carne picada. Comprei essa linguiça brasileira. Essa daqui é tipo brasileira, né? Eles falam salsicha, mas é a nossa tradicional linguiça. E aqui eles chamam de salsicha. Comprei croquetes de carne. A gente gosta de comer à noite, croquetes de carne. Comprei. Isso aqui é um tipo de salgado, chamada chamouças. Chamouças de carne. É muito gostoso, viu? É uma delícia. Eu comprei antes isso aqui. Aqui é queijo flamengo fatiado. Aqui é estrogonofe de peru. Já vem picadinho já, ó. Pra poder preparar o estrogonofe. Só que é de peru. Isso aqui é uma lasanha bolognesa. Que nós vamos jantar agora. Eu vou preparar um arrozinho. Nós vamos comer essa lasanha aqui. Comprei essa margarina. Não é margarina. Aqui não se usa margarina. Aqui é manteiga mesmo. É uma das melhores manteigas que tem. Que é a manteiga dos açores. Depois eu vou dizer o preço. Pra ver. Vocês dizerem o preço daí também. Olha, o pão de forma. Pão de forma. Comprei também bananas. Comprei mais salgado. Esse daqui é o pataniscas de bacalhau. Gente, isso é muito bom, viu? É uma delícia. Isso aqui serve muito nos restaurantes aqui. E comprei esse bolinho aqui. Que ele sabe que eu gosto de bolo. E ele comprou pra mim esse bolinho aqui, ó. Esse bolinho aqui. Peraí, tá de ponta cabeça. Esse bolinho aqui custou um euro. Olha. Ele tava um e quarenta e nove. Saiu por um e quatro. Tá bom? E isso aqui é uma promoção. Que tá tendo no supermercado. Que. Os cinco. Um eu abri. Mas eu vou tá embalando de novo. Guardando aqui. E quero que a minha filha leve isso pra lá. Pro Brasil. Pros meus... É isso aí, meus amores. Essa foi a minha comprinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E avalie o preço daqui. Com o preço daí. E vê o que vocês acham. Se vocês acham que o preço aqui é bom. Faça um comentário. Aí embaixo. Que eu vou tá gravando mais vídeo pra vocês. E quero que vocês comparem. Diga pra mim o preço do tomate aí. O preço do pão de forma, tá? O preço da carne moída. Escrevam nos comentários. Pra gente tá fazendo essa comparação. E tá interagindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Um beijo no coração de vocês, tá bom? Boa noite. E fiquem com Deus. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL